Rala pro genitor Por que presidente, por que? Você tá nos matando com essa vida, meu Deus Agora eu ganho mais de 4 mil Oh meu Deus, vamos para onde? Por que comem pela nozai? Oh meu Deus, esse genital tá nos matando, meu Deus Açúcar que eu entendo atrás Agora não tamo fudido Estamos todos engravidados Podiam tocar em todo sítio Mas não deviam tocar no pão Reparam situação do povo Que só dependiam do pão Já comemos com sacrifício Em um dia uma refeição Garanto que não sente isso A gente dorme como cão A gente come como cão Agora comemos o próprio escão Pra vocês é tudo normal Porque o dinheiro vem do pobre O pobre que paga a vossa esconda É o pobre que passa mais fome Lutamos com tudo que temos Agora só lemos problema Já não se come mais o arroz Só se for em meio de dezembro Já não há futuro pra nós E só vivemos num buraco E só nos lembram quando calha Em tempo das eleições Vocês acabaram com o país E ainda o culpado somos nós Nós aqui lutamos pra ter tudo Vocês não compram nem arroz Nós aqui sonhamos com o futuro Mas não há futuro sem arroz Agora é vaquinha fazer compra Se não não sai nada Eu sou senhor Ei, ui, ui, ui Fala, ui Só que eu quero em boa, ui Oh, xe, eu não me falo mais de monta Vê como é que o país está Xa, oi tomo mora atormentado Aqui não se fala mais de dama Tamo a falar do país Xe, ui, tá aí maluco? Já não falamos de outra escena Se não for sobre o país Até o presidente nos fala Que somos bêbados e drogado É impossível que está sério Neste contexto de país Bebemos uma birra ou duas Pra ver se esquecemos onde estamos Ficamos cerem dois segundos Depois de lembrar onde estamos A vida não acaba convosco Tomando decisões erradas Reparam bem os nossos gostos Show de vontade e debulir Reparam bem os vossos gostos Show de vontade e destruir Vocês não sentem o que sentimos Vocês não comem o que comemos Precisam viver no Xioque Precisam viver no Zango 3 Precisam viver na Mapunda Precisam viver em Angola Muitos sobrevivem da Zunga Com investimento de 500 Vocês não pensam neste povo Pra não tomar vossas decisões Vocês não precisam de gravatas Não precisam ter corações Estão a matar muita gente Pra não tomar vossas decisões Se antes já morri agentes Agora com essas condições Imagina com essas condições Antes já morri a boi da gente Agora mesmo vamos morrer Com esperança que nunca chega Não prometam se não cumprem A gente passou e não morrer Podem continuar a prometer A gente não acredita mais Agora já estamos fechados Até os bebês não acreditam Já é difícil ter lombi Nas nossas mesas todos os dias Agora imagina até quando Vamos comer batatas fritas Não precisa prender ninguém A gente reclama por direito Ninguém vai reclamar se está bom Mas os fatos são bem visíveis Crianças recolhendo bidons No país com muita riqueza Mas que nunca chega pra todos A gente é viver na miséria Certo feliminhos A-O-E-H Soss it up This is way This is a new trick Got it Jala pro genitor A-O-E-H Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma